E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World A10C2, Tunterkiller, matador de tanque. E estamos refazendo alguns vídeos do A10 pessoal, então durante essa semana e esse mês eu só vou fazer vídeo do A10. Eu estou na fase dos mísseis AGM-65, AGM-65, ainda estou fazendo lançamentos com AGM-65D, AGM-65D. Eu criei uma missão aqui, se não me engano eu falei no último vídeo que ia acabar os vídeos do AGM-65, mas eu esqueci de uma coisa. Alvos em movimento, é pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer alguns vídeos com alvos em movimento. Primeiro eu vou fazer um tiro simples, como se eu soubesse onde está o alvo, que é no A-Point 2. A única coisa que eu tenho que fazer é localizar ele e atirar, porque o alvo vai estar em movimento. Não tem muita ferrura, o processo é o mesmo, porque o Maverick vai para onde o alvo está. Depois eu vou fazer com dois alvos, atirando em dois alvos, porque uma vez que você está próximo, você tem que ser esperto e tem que ficar mais rápido para travar o alvo. E depois eu vou usar o JTA-C para ele lançar as coordenadas, a gente colocar os alvos e atirar. É lógico que vão ser mais de um vídeo, por isso acompanhe aí. TCS World, A10-C2, tanto é que ele é fazendo armamento de AGM-65D, versão D. Vou fazer um lançamento aqui, sabendo onde está o alvo. A única coisa que eu vou mudar é a forma de lançar. E vamos lá, pessoal, vamos voar. Let's fly, let's fly. Beleza, beleza, já está aqui dentro da aeronave. Só configurar um negócio rapidinho aqui, porque o alvo está logo ali na frente, está ali no A-Point 2. Hold em só aí, A-Point 2, vou precisar do TGP. Apesar de eu saber onde está o alvo, o objetivo é localizar com o TGP aqui, para depois usar ele quando o JTA-C passar as coordenadas. Beleza, só trocar essa câmera aqui. Como eu sei onde está o alvo, ele está à minha direita aqui. Opa! Direita, 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 direita. Espera aí, pessoal. Já, já ele aparece. Opa! Cadê ele? Eu não sei se é esse pontinho aqui. Espera aí, deixa eu dar um zoom ali. Não, aquele ali é mato ou qualquer outra coisa. Nem sei o que é aquilo ali. Ou um poste. Ah, ele ali. Espera aí, deixa eu ligar o laser para travar nele. Deixa eu dar outro zoom. Fica aí, que eu vou te pegar. Vai. Pegou, pegou. Você pode deixar o laser. Aqui é onde... Espera aí, deixa eu... Deixa eu dar pausa aqui. Está vendo aqui? Esse pirulito aqui é o iPod. E esse aqui vai ser o pirulito do SPI. Você tem que dar um TMS mais alto para travar ele ali. Espera aí. Só virar para o lado lá. Vou dar um TMS... Up! Para travar nele. Olha lá, viu? Agora, se eu pegar o Maverick, ele vai direto para lá. Espera aí, deixa eu fazer com a outra mão aqui. Maverick selecionado. Beleza. Opa! Olha lá, viu? O sensor passou em cima e ele destravou. Ixi! Cadê? É... Peguei, peguei. Espera aí, só eu diminuir aqui. Deixa eu jogar o... O Maverick para lá. Beleza, olha lá. O Maverick e o TGP estão trabalhando em parceria. E já está dentro da área de tiro. Vou dar um TMS. Up! Travou. Travou. Fogo. Beleza. Pode desligar esse laser aqui. 50 não. O Maverick vai atrás dele. Não importa se ele está andando ou... Opa! Olha lá. Não importa se ele está passeando. O Maverick vai atrás dele. Olha lá. Pegou. Ha! Na mosca. Deu para pegar, é? Olha lá. Fumaça no solo aqui é alvo morto. Deu para pegar, é? Viu que você tem que ser rápido ali na hora de travar? Esquece de dar o joinha não, pessoal. Não esquece de compartilhar o vídeo. Não esquece de assinar o canal. Principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. Desce a sua ordem. Ah, desce dois. Tão tequila, matador de tanque. Coitado do T-90 lá, vi. Não deu para nada. Vamos fazer outro vídeo depois com dois alvos. Acompanhe aí, pessoal. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.